TV Artilheiro Jordan para a bola Do Ceará Moleque demais né A Anny nossa internauta Roubada de bola Do Ceará Perigosa Caio Autorizado Vai para a bola o camisa 10 Bateu para o gol Bem colocado o Gabriel Na esquerda Bom passe para o Luan Conduz a jogada Traz para a perna direita Chapou Fora Contra o corpo do adversário O Pablo Conseguiu evitar a saída Voltou para o Caio Na hora de dominar Não deu certo Voltou Caio Gol Gol Feita da direita para a esquerda Rosivaldo Domina Na área Tocou A bola tocada Para o Jordan Chapou O goleiro bateu Roupa o rebote Gol Do Luan Do Luan Maurício Dominou Tocou Bom passe João Vitor Vai fazer o cruzamento Segunda trave O chute para o gol De forma até um pouco estranha Ela vai voltar lá na esquerda para o Cauã Fintou o primeiro marcador Vai bater de longe Palma Gabriel Muita contribuição para criar chances de perigo Vai você Olha o Pablo Olha o Pablo Gabriel Cresceu na frente do Pando Para o Davizinho Wesley Joga a bola na área Segunda trave O toque de cabeça Ela aqui Canogramado E vai para fora Justamente Para fazer essa dobra pelo lado direito E impedir também esse avanço do Iago Cruzamento Gol Do Ceará Gol Para se tranquilizar na partida Para enfrentar o Fortaleza na final Cruzamento Quase o gol olímpico TV Artilheiro